Começou nesta quinta-feira a retirada dos rebeldes de Guta Oriental na Síria. Cerca de 1.500 pessoas, incluindo 400 combatentes, viajavam em 26 ônibus. A saída desses militantes de Guta Oriental ocorre em virtude de um acordo inédito entre o grupo insurgente Arar al-Sham e o regime do presidente sírio, Bashar al-Assad. Esse é o primeiro comboio de combatentes a deixar Guta, desde o lançamento da ofensiva do regime sírio para reconquistar a área, que fica nas proximidades de Damasco. Em mais de um mês de bombardeios aéreos e combates terrestres, o regime de Assad recuperou mais de 80% do território do enclave rebelde, deixando centenas de mortos. Deflagrada em 2011 pela repressão sangrenta de manifestações pró-democracia, a guerra na Síria deixou 350 mil mortos e forçou milhões de sírios ao exílio.